Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Mais do que governar, o PT quer cuidar do povo brasileiro. Devolver a dignidade, o sorriso, o andar de cabeça erguida. E para isso, é importante gerar emprego e valorizar o trabalhador e a trabalhadora com um salário digno e justo. Isso significa mais renda, aumento do poder de compra e, portanto, uma vida melhor. Com isso, a roda da economia gira, aumentando o consumo, as vendas e a produção. O que faz as empresas contratarem mais. É isso que vai voltar a acontecer no Brasil com a valorização do salário mínimo proposta por Lula. E no conjunto de ações que melhoram a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, o presidente assinou o piso salarial da enfermagem, assegurando R$ 7,3 bilhões para a categoria. Na pauta do dia, e devidamente encaminhados, estão os reajustes de 9% para os servidores federais e de 15% do piso salarial do magistério. O governo também está tornando obrigatória a equidade salarial entre mulheres e homens na mesma função e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E como cuida de todas e todos, o governo criou um grupo de trabalho com empregados e empresários para definir novas regras e regulamentar o trabalho por aplicativos. É justiça social, reparação, igualdade e promoção de oportunidades. É o povo brasileiro voltando a sorrir. Temos que ter com obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescer, ele vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo, e aí a rota gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. Olá, eu sou Amanda Guerra e o jornal PT Brasil vai exibir uma série com as principais ações dos seis primeiros meses de governo do presidente Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar das iniciativas voltadas para o trabalho e melhoria da renda. E a gente conversa sobre o tema com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bem-vindo, ministro. Como vai? Olá, Amanda. Quero comentar também aos internautas da TV PT, da Rede PT. Receba meu abraço, meus agradecimentos pelo convite, a oportunidade de conversar um pouquinho com a nossa companheirada, a nossa galera. Um prazer enorme, estou à disposição. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, que esse é o momento de celebração desses primeiros seis meses do governo do presidente Lula. Ministro, o salário mínimo não tinha aumento real há quatro anos. E já nesse primeiro semestre, o presidente Lula fez questão de fazer o reajuste acima da inflação. A valorização do salário mínimo sempre foi uma marca dos governos petistas e também do presidente Lula. O que isso representa para as famílias brasileiras e também para o desenvolvimento, retomada da economia do país? Na verdade, Amanda, mais de quatro, seis, desde o golpe contra a presidenta Dilma, junto com o golpe veio o fim de muitas políticas públicas, em especial no período do governo das trevas. E o salário mínimo foi mais uma delas. Eu queria, antes de começar a responder, Amanda, mandar um abraço para a nossa presidenta, a Iglesias Hoffmann, a todos os nossos dirigentes do PT, o secretário de comunicação, o João Maricato, a todos os dirigentes, a todos os nossos deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, de nossa militância, que têm prestigiado o TVPT e ajudado a disseminar a boa informação. É fundamental que as informações cheguem a conta em cada território do nosso país. Cumpre um papel importante nesse sentido de levar, inclusive, as boas novas, como a igreja gosta de falar, as boas novas, das boas notícias, das realizações do nosso governo. Seis meses de governo do presidente Lula e, como ele disse, nós estamos reconstruindo o Brasil, reconstruindo as políticas públicas e, acima de tudo, buscando unificar o nosso país, o nosso povo, virando a parna do ódio, da intolerância, da raiva, do preconceito, de trocar espaço de, como diz o presidente Lula, de treinar tiro para espaço de leituras, bibliotecas, os investimentos na educação, investimento na saúde, do nosso povo, na cultura, no esporte. Seguramente nós vamos fazer uma grande diferença na gestão do nosso país. O presidente nos lidera com muita determinação, com muita energia. O conjunto do governo, os ministros e ministras, os presidentes dos bancos públicos, das presidentas, os nossos gestores, as autarquias. O governo inteiro está trabalhando com muita determinação para ir varrendo para fora a sujeira deixada pelo governo das trevas. De forma que o Ministério do Trabalho e Emprego também vem trabalhando as várias temáticas. E o salário mínimo é uma ferramenta importantíssima da distribuição de renda. O presidente Lula tem indício da sua obsessão de acabar com a fome e a miséria. E assim como o fez no seu primeiro governo, segundo governo, mantido pela presidenta Dilma, constituiu a economia brasileira, tirando a décima segunda economia para a sexta economia do mundo. Infelizmente, os governos retrocederam também a economia brasileira, voltamos tudo para trás, a fome voltou, o desemprego, o desespero, enfim, a falta de esperança do nosso povo. E nesses seis meses nós estamos reconstituindo a esperança do nosso povo. Seis meses onde nós, além de fazer o salário mínimo deste ano, e diferentemente do primeiro ano do governo fundo do presidente Lula, que nós não conseguimos fazer nem no primeiro ano, nem no segundo ano, aumento consistente do salário mínimo, ele começou em especial a partir do terceiro ano, 2005, e o acordo histórico do M6, que além dos reajustes reais, dos aumentos reais que foi dados do salário mínimo, a política permanente de valorização, a partir dali, que foi interrompido a partir do golpe contra a presidenta Dilma. Nesse momento, nós já restituímos a política de valorização do salário mínimo e garantindo aumento real já no primeiro ano. Portanto, eu espero que o Congresso analise também o projeto de lei que institui a partir do primeiro de janeiro do ano seguinte a política de valorização do salário mínimo. Ela é a política que, somado às políticas sociais, que é para atender o desespero das pessoas, das famílias, da Bolsa Família, turbinado, organizado, seguramente nós vamos acabar com a fome mais rápida do que foi lá no primeiro ano, no primeiro governo do presidente Lula. E o salário mínimo vem consolidar uma política de base salarial no país, estimulando que os acordos coletivos devam ter aumento real de salário além da inflação. É o que está acontecendo com a maioria dos acordos coletivos, neste primeiro semestre, 70% dos acordos já traz ganho real de salário nas negociações coletivas, como uma demonstração de que, de fato, como diz o presidente Lula, o Brasil voltou. Não é só o Lula que voltou, não é somente as políticas públicas, mas também repercutindo nos acordos coletivos, nas negociações coletivas. Isso nos coloca muito a esperança de, além do salário mínimo, você pensar no debate que nós estamos realizando no Grupo Antipartite para oferecer para o Congresso Nacional, por exemplo, a retomada para valer de forma institucionalizada das negociações, do acordo coletivo, do fortalecimento do papel dos sindicatos, restabelecer as políticas de finanças dos sindicatos, dos trabalhadores e dos empregadores, revisão da reforma trabalhista para tirar ali o entulho trazido pela última reforma feita no governo Temer e aperfeiçoado no governo Bolsonaro. Ou seja, é resgatar, para que a gente possa resgatar direitos e, acima de tudo, garantir mecanismo de proteção social, de proteção e emprego e garantia de retomada dos direitos da classe trabalhadora. Mas, sem dúvida, o salário mínimo é uma baita ferramenta de distribuição de renda. E outra retomada também pelo governo do presidente Lula foi a faixa de isenção do imposto de renda que ficou congelada por oito anos. E já no início desse terceiro mandato, o Lula decretou que trabalhadores e trabalhadoras que recebem até dois salários mínimos por mês não vão pagar imposto de renda referente ao ano de 2023. A meta é que, em 2026, possam estar isentas todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil. Eu queria que o senhor comentasse o impacto disso no poder de compra dessas famílias, dessa faixa salarial que foi tão sacrificada nos últimos tempos. Esse é um tema importantíssimo, somado com a política de valorização do salário mínimo e de valorização das negociações para a distribuição de renda. Lá em 2005, também, quando o acordo histórico, também foi feito lá a correção da tabela de imposto de renda, reconstituindo toda a defasagem até então da tabela de imposto de renda. O presidente Lula, nos seus oito anos de governo, e a presidenta Dilma nos seus quatro anos, no primeiro mandato, não deixou nenhuma defasagem nessa tabela de imposto de renda dando demonstração que o governo, ele é um governo de todos e de todas, que ele pensa, sim, também na classe média, portanto, esse debate do imposto de renda é fundamental. E o presidente Lula assumiu o compromisso em campanha de retomar essa política e, mais que isso, de buscar isentar na renda até R$ 5 mil. Esse é o primeiro degrau do cumprimento desse compromisso de campanha. E olha o que eu falo compromisso e não promessa, igual muita gente fala. O Lula prometeu, não prometeu nada, ele assumiu o compromisso com o povo brasileiro, especialmente com a classe trabalhadora, de ir ajustando as políticas públicas, reconstruindo as políticas públicas para melhorar a distribuição de renda, gerar emprego de qualidade. E, nesse sentido, quem ganha até R$ 2,640, ou seja, dois salários mínimos, não terá nenhum centavo retido no imposto de renda na fonte, na fonte pagadora. Esse é o que nós estamos fazendo no primeiro momento agora. Mas, gradativamente, a ideia é que, até o final do mandato, ele chegue a levar a condição de que quem ganha até R$ 5 mil não tenha retido na sua fonte de imposto de renda, na sua fonte de pagamento, o imposto de renda. Isso é fundamental, como você coloca na indagação, no processo de distribuição de renda, porque nós precisamos fazer com que os salários baixos vá crescendo nesse processo de forma real, para melhorar a sua capacidade real de compra. É isso que você garante que esteja distribuindo renda. Preciso diminuir entre o teto salarial de quem ganha o maior salário praticado no Brasil e o menor salário praticado no Brasil. Ou seja, os de baixo têm que subir mais rapidamente do que os de cima, para você provocar essa distribuição de renda. É evidente que você tem outros mecanismos que provocam a distribuição de renda. O acesso às universidades, por exemplo, quando você garante com que as famílias de baixa renda tenham seus filhos entrando na faculdade, entrando na universidade, concluindo o ensino médio de forma consistente, você vai provocando também o acesso a novos mercados, a competências e, portanto, qualificando melhor o seu acesso ao mercado de trabalho, portanto, com funções que pagam mais. Portanto, isso também é um processo de distribuição de renda para que as pessoas vão acessando. É evidente que, neste caso, depende também muito do esforço individual das pessoas, a combinação do esforço individual com a política pública de garantia de acesso, vai ajudando no processo de distribuição de renda. É preciso que a economia cresça como um todo também. Então, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, o fato de combater a sonegação, o fato de não permitir que os calotes continuem sendo programados a partir das decisões do mecanismo de decisões do CARF, tudo isso leva a uma situação onde a economia brasileira se fortalece e cresce. A previsão do começo de uma data, que todos os setores especializados em analisar tendências econômicas, diziam que a economia brasileira cresceria, o PIB, no máximo 0,9%. Já estamos falando de 2,2%. Ou seja, como resultado concreto das ações de governo e dos esforços de governo. Primeiro, do resgate da democracia, a defesa das instituições contra a tentativa do golpe dia 8 de janeiro, levando a um processo na sequência de resgatar as máquinas de governar, o sujeito de governar, e também as políticas públicas, retomada das obras paradas, retomada das políticas públicas, instituição de novos programas, seja no parque, seja do Minha Casa Minha Vida, entre tantos outros programas, para cultura, para esporte, enfim, as qualificações, você vai criando condições de acenar para uma retomada constante da economia brasileira e, portanto, o crescimento do emprego. Nós temos, Amanda, um saldo positivo de janeiro a maio de 856 mil novos empregos Caged. Isso é muito importante. É importante lembrar que não fossem os juros praticados pelo Banco Central, provavelmente esses 845 mil poderiam ter chegado a 900 mil, a 880 mil empregos. Isso fica um pouco abaixo da previsão dado essa incoerência do Banco Central, insistir em manter o patamar dos juros muito alto, mais alto do mundo. Espero que em agosto inicie o processo de retomada de uma forma gradativa a redução dos juros para facilitar, porque, especialmente nesse momento, os juros altos têm crescido, o juro real no país, portanto, sangrando as políticas públicas do Brasil. Isso é muito caro, porque está sobrando muito mais recurso para as políticas sociais, para investimento em políticas públicas, em infraestrutura, enfim. Mas isso nós já vamos deixar para trás, se Deus quiser, e vamos botar o mercado brasileiro, a economia brasileira voar. Todas as adequações pertinentes ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, dirigido pelo vice-presidente-geral do Alckmin, da mesma forma, tem trazido decisões importantíssimas para ir destravando a economia, além das medidas comandadas pelo ministro Fernando Haddad, além das ações comandadas pelos direitos dos nossos bancos, seja a Caixa, o Banco do Brasil, o Basa, o Banco do Nordeste, ou o BNDES, pelo Mercadante, um papel excepcional também nesse processo de retomada. O debate que estamos fazendo em relação ao Fundo de Garantia, como um fundo público de investimento, fomentando a retomada do Minha Casa e Minha Vida de forma muito consistente. Então, tudo isso vai dando uma visão do que nós vamos fazer no Brasil, não somente esse ano, mas o período do presidente Lula. Tenho segurança de que nós vamos chegar, esse ano, à ordem do ano de 2 milhões de empregos ou mais de empregos gerados neste ano, primeiro ano do governo, terceiro ano, terceiro governo do presidente Lula. E queremos arrumar para o ano que vem crescendo mais ainda, enfim. Eu creio que isso aqui é uma demonstração do que será o governo do presidente Lula e o que vai acontecer no Brasil. Maravilha. Outro, falando em emprego, a taxa de desemprego atingiu em abril o menor patamar em oito anos, segundo o IPEA. A taxa chegou a 8%. Eu queria que o senhor destacasse que medidas o governo, o Ministério do Trabalho, tem desenvolvido aí para que essa marca fosse atingida e, claro, reduzir ainda mais esse número de pessoas desempregadas. Eu costumo dizer assim, o Ministério do Trabalho, o emprego, diretamente, ele não gera emprego. Ele ajuda na formatação das políticas junto aos outros ministérios e o que faz gerar emprego para valer mesmo em massa é a condução do conjunto da economia. Portanto, aqui tem a mão do Haddad, tem a mão do Simoni Teve, tem a mão do Geraldo Alckmin, tem a mão da ministra da Cultura, do Esporte, tem a mão de todos os ministros, das cidades, das minas de energia, do transporte, da retomada das obras paradas. Então, essa dinâmica transversal que o presidente Lula implanta no seu jeito de governar, podíamos até dizer que é o jeito petista de governar, porque ele reproduz isso nas cidades em Governamos, eu como prefeito lá quando fui em São Bernardo do Campo, os estados em Governamos, o Edinho lá na Aquara, enfim. Nós trabalhamos olhando o conjunto das políticas que se desenvolva conjuntamente. Isso é que dá o resultado com mais eficiência para a geração de emprego lá na ponta. Seja o MDA nas ações do Plano Safra, seja o Ministério da Agricultura também nas ações do Plano Safra para gerar empregos no campo, enfim. É um conjunto de ações políticas que vai dando resultado aqui a colar e com o Museu Digitado de grão em grão, galinha e chapapo e aqui de emprego em emprego nós vamos gerando emprego no Brasil, em especial para a nossa juventude, trabalhando o processo de resgate também da qualificação, capacitação, para que tenhamos profissionais gabaritados à disposição das vagas quando surgem. Por exemplo, nós estamos com um plano de ensino digital, na área digital, um plano para 5 milhões e meio até 26, mas pode ser mais que isso, inclusive. nesse momento, mais de um milhão de pessoas participando desse esforço, que é uma parceria com a Microsoft, que para quem está nos assistindo, são em sete trilhas e nessas sete trilhas foram 134 cursos à disposição, desde o letramento, desde o Beabá, do mundo digital, até a programação, até as coisas mais sofisticadas, no top dessa carreira e são programas que seguramente quem percorre essas trilhas ao sair terá vaga no mercado de trabalho, isso é o que nós estamos ouvindo, quem conclui os processos tem demanda para ser contratado no mercado de trabalho e assim que nós podemos ajudar nesse processo. Acima de tudo, as nossas estatísticas, nosso acompanhamento e monitoramento, do mercado de trabalho e das ações das empresas. Vamos ter agora uma nova tarefa, um novo desafio de monitoramento, que é observar o comportamento das empresas em relação à lei promulgada pelo presidente, sancionada pelo presidente Lula, aliás, na segunda-feira retrasada, que é o salário que é o salário igual para homens e mulheres. É importantíssimo que as empresas tenham compromisso com isso, que as empresas preencham corretamente o conjunto de informações para a sua folha de pagamento. Essas estatísticas são fundamentais para a gente monitorar, inclusive, as políticas públicas de qualificação. a gente faz um apelo a todos os empregadores para preencher corretamente os dados que eles têm. Inclusive, um dado que tem dados que ainda está em processo de implantação, ainda que se deixa a campo em aberto, não está sendo recusada aquela empresa, mas vai chegar o momento que o sistema não aceitará e a empresa, ao ser fiscalizada, pode ser, ao ser auditada, pode, inclusive, sofrer sanções penais. Não é o que nós desejamos, portanto, fica aí também um apelo que as empresas façam corretamente, colaborem para que nossas estatísticas estejam tinindo e, acima de tudo, dê segurança. Segurança da informação para as universidades, para as próprias empresas, para uma análise de qualidade do mercado de trabalho, ou seja, que o nosso povo esteja devidamente reconhecido as suas características, as suas opções, as suas orientações, a sua cor da pele, enfim, o conjunto de valores que nós precisamos dessas informações para traçar política pública de qualidade. Isso serve não só para o governo federal, mas serve também para os estados e municípios e é fundamental que as empresas nos ajudem nesse processo. Ministro, uma preocupação também que o presidente Lula sempre manifesta é em relação aos trabalhadores que prestam serviço para aplicativos, entrega de alimentos e transportes. De que forma o Ministério do Trabalho tem atuado para regulamentar esse setor de modo que os trabalhadores possam ter seus direitos básicos garantidos? você sabe, Amanda, que nós temos alguns grupos de trabalho em funcionamento. O salário mínimo que já concluiu, na medida que conclui ele se desfaz, a não ser que fique com o processo de monitoramento e no caso dos aplicativos tem um grupo de trabalho trabalhando com muito afinco, eu próprio participei de várias atividades com muita escuta a priori, seja dos empregadores, seja dos trabalhadores, as várias plataformas envolvidas, vários movimentos de trabalhadores envolvidos no Brasil inteiro e nesse momento, hoje mesmo tive uma conversa com os nossos dirigentes que estão acompanhando lá na ponta esse debate desse grupo tripartite e estamos caminhando, creio eu, para o processo de conclusão. Creio que até final de agosto, mais tardar setembro, nós teremos isso preparado para oferecer ao presidente Lula para bater o martelo para transformar em lei, projeto de lei no que for lei e transformar em NRs, normas regulamentadoras, no que for pertinente, seja o Ministério do Trabalho, seja o Ministério da Previdência, no sentido de virar essa página também dessa grande injustiça contra trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos, seja quem trabalha com as plataformas de carro, seja quem trabalha com as plataformas usando moto ou bicicleta ou bike, enfim, de forma que a gente possa trazer uma proteção social acima de tudo, que busque regular para não ter jornada em excesso que leve à doença desse trabalhador e, consequentemente, também perigo para a sociedade, assim como garantir uma remuneração mínima para essa eventual jornada que venha a ser negociada, enfim, um conjunto de valores que vai seguramente trazer segurança jurídica também, segurança à sociedade e um trabalho de qualidade que tem sido fornecido, porém, valorizando o trabalho, o esforço que cada trabalhador e cada trabalhadora tem para executar esse trabalho para a boa prestação de serviço para o conjunto de cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Ministro, eu queria falar também de uma situação muito preocupante, tem que ser agravado nos últimos tempos, que é a situação do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Só nos três primeiros meses deste ano mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados nessas condições degradantes. Eu queria que o senhor comentasse esses números e se de alguma forma eles têm relação com a reforma trabalhista de 2017 que inclusive permitiu a terceirização da mão de obra de forma indiscriminada e como o governo Lula tem atuado para enfrentar esse problema. Eu sinceramente acho que tem muita segurança que isso tem muito a ver com as regras da terceirização do jeito que ficou. E nós temos atuado primeiro combatendo esse escárnio que coloca vitimando trabalhadores e trabalhadoras ao trabalho análogo à escravidão buscando libertá-los dessa condição a partir das denúncias. As denúncias têm aumentado bastante, nós temos apurado, temos quase toda semana tem operações de resgate, seguramente nós vamos continuar assistindo no decorrer desse ano novos resgates, mas tenho segurança que a tendência a partir das ações que nós estamos fazendo, essa experiência que tivemos lá no primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo, no governo da presidenta Dilma, de um processo gradativo de queda a partir das ações do governo, as ações do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Ministério Público do Trabalho, em parceria com os sindicatos e os trabalhadores e em parceria com os empresários que possam também colaborar, por exemplo, agora assinamos com o Conselho Nacional do Café um pacto junto ao setor em Minas Gerais e no Espírito Santo, não significa dizer que não haverá fiscalização nossa em Minas Gerais e Espírito Santo, haverá sim fiscalização, mas o fato dos setores empresariais topar fazer um acordo, um pacto para você levar essa informação para o conjunto dos empregadores do café e que, olha, diga aos trabalhadores que possam ser contratados na safra, portanto, os safristas, portanto, é um contrato de curta duração, esse contrato formal, carteira assinada, não colocará em risco o benefício eventual que a família recebe através do Bolsa Família, por exemplo, a não ser que ultrapasse a renda per capita de R$ 600,00 por membro da família, tem uma transição de segurança, um colchão de segurança nesse processo, de reduzir gradativamente o benefício enquanto vai tendo segurança no mercado formal de trabalho, mas entendo alguém da família que estava desempregado, foi empregado, depois voltou a ser desempregado, nesse momento ele volta a receber o benefício, ele não sairá do CAD único, do cadastro único, portanto, ele não perderá o direito como muita gente imaginava, de forma a gente segurando um processo de transição segura entre as pessoas que estão no Bolsa Família, para as pessoas que possam vir para o mercado de trabalho, portanto, ele não perderá imediatamente o fato de assinar um contrato de trabalho, especialmente se for um contrato de trabalho por curta duração, porque não faz sentido, isso é que daria a insegurança dele em arrumar um emprego e aí formalmente ser substituído. Esse é todo o esforço que nós estamos fazendo e junto com isso a lógica, o conceito do trabalho decente, ou seja, a principal empregadora tem responsabilidade com os erros na cadeia produtiva, coisa que na atual legislação da terceirização não lhe coloca essa obrigação e é isso, exatamente esse ponto que tem levado a aumentar o trabalho análogo à escravidão. Então, é um chamado a todos os empresários e empresárias, seja do campo, seja urbano, de que, olha, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar dos direitos das pessoas, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos das pessoas, o respeito à lógica do trabalho, a valorização do trabalho, da força do trabalho, para poder, inclusive, não somente a proteção das pessoas, dos seus direitos, dos direitos humanos, mas também proteger a imagem do Brasil lá fora. cada notícia de trabalho escravo, cada notícia de exploração de mão de obra infantil, isso bate um alerta lá fora, em cada cadeia produtiva, em cada produto que se tem, portanto, podendo prejudicar em muito a balança comercial do Brasil, em muita imagem do Brasil. Nós não podemos tolerar, a sociedade precisa denunciar e precisa se indignar com qualquer exploração de mão de obra infantil, com qualquer exploração de mão que leva a trabalhar de escravidão e também degradação ambiental. Essas três questões são muito importantes para afirmar uma imagem do Brasil lá fora, afirmar uma imagem de um país desenvolvido, um país que tem responsabilidade, que protege o seu povo, que deseja distribuir a renda com o seu povo, que deseja voltar a ser um povo feliz, conforme foi constatado lá durante o governo Lula, que o povo brasileiro é entre os mais felizes do mundo porque estava muito satisfeito com o crescimento da economia brasileira, com a geração de emprego e renda, tivemos praticamente empregos plenos no país, quase plenos, e é esse rumo que nós queremos traçar de novo. Se nós tivermos já em abril constatação por em pé da redução do desemprego, nós queremos chegar a abril do ano que vem muito menor ainda o desemprego no país, portanto, muito mais gente trabalhando. Você tem uma ideia, Amanda? Eu costumo falar do estoque de emprego porque fizeram a reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego no Brasil. Tinha desemprego e ia gerar emprego. O Lula assumiu em 2003, nós tínhamos o estoque formal de emprego com as pessoas trabalhando em todas as entidades econômicas de forma formal, CLT, enfim, 21 milhão, quase 22 milhões de pessoas. Nós deixamos, vamos crescendo, Lula 1, Lula 2, Dilma, chegamos em 2014 com 42 milhões de pessoas, ou seja, caminhando para os 43 milhões. Veio o golpe, veio o governo das trevas, isso aí oscilou entre esses 42 e 38 milhões que o Lula assume de novo agora em janeiro, estava com 42 milhões e alguma coisa. Com os 800 mil empregos que eu disse aqui que nós geramos, nós ultrapassamos a casa dos 43 milhões, de 43 milhões, vírgula, alguma coisinha. Então, você vê como que nós, o nosso governo, sim, elevou a quantidade de pessoas trabalhando e de trabalho de forma formal, regular, e não os empregos chamados atípicos, e essa ausência dos nossos governos, o mercado de trabalho ficou totalmente estagnado, oscilando para baixo. Então, nós estamos agora, de novo dizendo, a economia que está projetada 0,9% do PIB, estamos falando da possibilidade de 2,2%. Se nós continuarmos nessa dinâmica de crescimento da economia de forma robusta, nós estamos falando de continuar crescendo o estoque de empresas formais no Brasil e é isso que nós estamos trabalhando. Outra retomada também que a gente pode registrar nesse terceiro mandato é a recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, e que foi anunciado também que o governo vai apresentar uma proposta de política industrial com a previsão de 6 bilhões de investimento em tecnologia. Como é que o senhor avalia essas medidas considerando a urgência da gente gerar mais empregos de qualidade no país, que são necessários para atender em especial as expectativas da juventude por melhores salários e também melhores condições de vida? Isso é muito importante, Amando. Você tem desde investimento em tecnologia, você tem o debate sobre transição energética, você tem o debate do emprego verde, da economia verde, você tem o debate da reindustrialização. Aliás, eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades. Ou reindustrializamos agora ou podemos perder a oportunidade. nós temos um conjunto de homens e mulheres na sua força ativa, idade ativa para o mercado de trabalho. Essa aqui é uma grande oportunidade do Brasil, uma grande janela de oportunidade. A possibilidade de reindustrializar é agora ou perdemos a oportunidade. E a reinserção internacional do Brasil. O Brasil, o presidente do Brasil, assumiu a presidência do Mercosul, agora no segundo semestre, assumirá a presidência do G20 em janeiro do ano que vem, assumirá a presidência dos BRICS em 2025. Ou seja, nós estamos inserindo nesse processo, buscando representar a nossa região, buscando abrir espaço para crescimento da economia, não só do Brasil, mas também de todo o Mercosul, de forma a criar consistência nesse bloco aqui de países que possa dialogar em melhores condições com o mercado americano, com o mercado europeu, enfim, isso também são coisas importantíssimas nesse processo. E desde o debate sobre investimento em empresas altamente tecnológicas, você falar do novo motor, o motor, a transição do motor de energia fóssil para as energias limpas, o Brasil é um dos países que talvez tenha uma das melhores fonte de energia limpa, seja através do álcool, seja através das nossas hidrelétricas, comparado com outros países, mas nós estamos vendo aí o debate todo, transição para carros elétricos, e nós estamos aí nesse debate de formulação de qual é essa transição, se é hidrogênio, se é energia gerada a partir do álcool, do bagaço da cana, da biomassa, e você tem um conjunto de debates acontecendo nesse processo de transição energética e tudo isso o Conselho está debruçado sobre ele, está debatendo, o presidente Lula é um craque em provocar conjunto de pessoas que pensam completamente diferente e essa diferença é que dá exatamente a combinação das inovações de processo que nós podemos construir no Brasil e mais uma vez eu creio que vai ter uma grande contribuição para o Brasil e não somente para o Brasil, qualquer nova descoberta, qualquer processo de inovação que nós construímos aqui, isso vale para o mundo, então eu creio que mais uma vez o Conselhão pode dar uma boa contribuição para a gente dar consistência no crescimento sustentável da economia brasileira, levando de novo o mercado brasileiro ter a condição de pleno emprego que tivemos lá no governo Lula. Obrigada, ministro, pela participação aqui no nosso especial sobre esse primeiro semestre do governo do presidente Lula trazendo essas informações, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Quero terminar, se você me permite, dizer que nesse processo de construção tem vários concursos acontecendo em várias áreas de governo, o presidente Lula tem dito, nessa construção precisamos preparar a máquina de governar para que esteja melhor preparado e o Ministério do Trabalho e Emprego também vai ter o concurso para 900 vagas de auditores e auditoras onde nós estamos aí introduzindo, discutindo com as áreas técnicas para introduzir mudanças inovadoras nesse concurso que tem as cotas obrigatórias que é as cotas PCD e a obrigação de reservar 5% das vagas de todos os concursos para pessoas com deficiência nós vamos fazer 6% nessa cota dos PCDs e não 5% tem a cota do nosso povo negro nós estamos criando outras duas cotas cota de 2% para pessoas trans e 2% para pessoas aliás para o nosso povo indígena e o nosso povo quilombola e tem a cota do nosso povo negro que é a obrigação lei de 20% no meu conceito essa é uma lei que diz portanto 20% é o mínimo estou propondo que a gente faça 45% dessas vagas destinadas ao nosso povo negro para ir travessando também justiça oportunidade igualdade nas ações e é bom lembrar quem eventualmente se coloque em conta que o fato de estar reservado não significa que vai ter as pessoas também precisam preencher minimamente as condições técnicas tem a obrigação lá de conhecimento e de resposta no concurso para você garantir a sua vaga está reservada para PCDs mas tem que ter as pessoas que preencha os 6% das vagas que tem as condições mínimas para exercer a função se não tiver distribui essas vagas restantes que não foi preenchida para os demais segmentos da mesma forma para as pessoas trans da mesma forma para o povo indígena e quilombola da mesma forma seria para o povo negro há muito de debate se isso é possível ou não eu sinceramente estou aqui brigando para que seja possível a gente consiga construir o entendimento jurídico do governo de que é possível sim fazer a cota para o nosso povo negro e reservar 45% das suas vagas para o nosso povo negro para a nossa juventude em especial e acho que a lei não impede que a lei quando fala em 20% apesar de não estar escrito desse jeito mas no meu conceito 20% quando fala é no mínimo 20% podemos ser mais portanto fica aí também essa notícia espero que todos se preparem para o concurso entre tantos outros estamos pedindo também estamos pedindo também para a ministra Esther que é necessário fazer também concurso para a Fundacentro a Fundacentro foi também destruída nos governos tenebrosos que passaram os governos das trevas e é preciso também reequipar de talentos da Fundacentro para dar conta do seu desafio de cuidar bem da saúde no trabalho da segurança no trabalho das pesquisas dos produtos utilizados na produção que se tem ou se não tem impacto na saúde das pessoas da classe trabalhadora para proteger o trabalho e especialmente os trabalhadores e trabalhadoras obrigado pela atenção abraço forte obrigada ministro excelente maneira da gente finalizar aqui com essa ótima notícia sobre as vagas que vão ser abertas também no concurso obrigada pela participação maravilha e você segue em sintonia com a rede povo de comunicação para mais informações sobre os seis primeiros meses de governo do presidente Lula é o Brasil no rumo certo vem com a gente meu Brasil que o povo tá gostando nossa vida melhorando é o governo trabalhando 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 nosso povo tá gostando trabalhando trabalhando é o governo trabalhando a inflação caiu a picanha caiu a gasolina já caiu isso todo mundo viu o diesel caiu o álcool caiu o gás de cozinha já caiu tá voltando meu Brasil Bolsa Família voltou o mais médico voltou o Brasil sorridente voltou é trabalho com amor trabalhando trabalhando nosso povo tá gostando trabalhando trabalhando é o governo trabalhando 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 nosso povo tá gostando trabalhando trabalhando é o governo trabalhando União e Reconstrução Governo Federal agora Legenda Adriana Zanotto